Boa tarde pessoal, desculpa aí a enrolação das diapositivas, esqueci de passar o download PDF. Vou falar sobre containers, um pouco de segurança, e queria saber quem já trabalha com containers. E a maioria, que é uma tendência, todo o Cloud Native, todas as aplicações estão lá. E quem já tem suas aplicações em containers, em produção? Aí havia essa galera jarta aí. Então, quem já tem algum avanço no que são em segurança, políticas de segurança? Alguém já aplicou? Opa, aí uma galera que já... E só curiosidade, aí que ferramentas estão usando em questão de políticas de segurança? Não em containers. Entendi. Bom, vou continuar aqui apresentando um pouco mais os conceitos dos containers. Bom, vou falar desses três temas principais do container em general, os conceitos principais, os nem espécies, e os riscos que tem atualmente, e umas boas práticas. Bom, como vemos aqui, aqui tem um mapa histórico dos principais aportes no repositório do Kernel. Vemos que já temos os conceitos dos anos 2000, o conceito de encapsulação do CH-Root, o V-Server. Temos a parte de Solaris. O Google, que faz o aporte de C-Groups no 2006, e que dá uma aceleração no que é nos containers. Os C-Groups trabalhando com o NEM Space vão fazer essa magia. E o Docker, que já ajuda com a população, porque ele constrói muito um produto do client-server, que a gente começa a interagir com esses conceitos que já existiam antes dentro do Linux do Kernel. Bom, aí vemos, então, o mapa histórico dos NEM Spaces da cronologia. Temos no 2002, que foi o primeiro NEM Space, que teve o nome do NEM Space. Depois foi mais conhecido como Mount, agora. Mas, aí vemos que depois o seguinte foi o UTS, o Time Chain, o IPC, do Interprocess Communications. E temos, depois, o PIT, que vai ajudarnos com o que são os processos dos usuários. E também, nessa mesma versão do Kernel, também foi introducido o que foi do C-Group, esse aporte do Google. Temos o Networking, por 2009, e o último do User, que foi o último NEM Space adicionado. Como vemos aí, um resumo do que é o Mount, o NEM Space, que vai ajudarnos com a montagem dos file systems. Com um comando como um dfg-h, vamos poder observar tudo o que é o nosso file system, que existe dentro do nosso sistema operativo. Se estamos dentro do container, também vamos poder ver o nível de isolação. O HPRO vai ser muito importante para ver os processos, como estão sendo criados dentro. Geralmente, quando queremos falar dos NEM Spaces, vamos ter que criar um flag, vamos ter que fazer o clone, new NS, nesse caso do nome de NEM Space. E, no caso do container, vemos que eles colocaram um conceito do CH root com pivot root, que é só isso usado para fazer uma montagem isolada dentro da criação do container. Temos o UTS, que mais nos vai ajudar para a parte do hostname e do mainname. E também vai ser a criação desse NEM Space, vai ser passar o flag por new UTS, que é o nome. Aí temos os IPS, que mais é o inter-process communication, vai ser mais usado para a parte do semáforo, mensagem squeeze, share memory. Aí temos os comandos que podem nos ajudar a ver que processos estão sendo rodados na questão de semáforos, memória compartilhada e filas que está usando o nosso Linux kernel. Temos a parte do PIT, também, como vemos, vamos poder ver os processos que estão sendo executados com um PCAUX, um PCXF, vamos poder observar esse NEM Space do PIT. E também o flag, que vai nos ajudar, esse new PIT. Temos o NEM Space do Networking, que talvez seja um NEM Space muito importante para o que são os processos de containers. Como vemos, um stack de redes vai ter rutas, filewares, acessos aos devices de networking, e vamos ter nossa direção de IP. os comandos relevantes, se queremos entrar na questão do NEM Space Networking, vai ser o barra RAM NTS, vamos poder ver como criar um networking de NEM Space dentro de nosso próprio Linux, nossa distribuição de Linux. Vemos que a comunicação entre nossa rede do host e a rede do Linux vai ser criada mediante um túnel. Aí podemos ver um IP-linked, como vai ser a comunicação criada de uma virtual Ethernet com uma rede virtual que vai ser criada dentro de nosso container. No caso do Docker, vamos ver que eles, por default, eles usam a rede do 172.701.16, quando a gente vai fazer um IP-complic, vai poder observar esses detalhes. Aí vamos poder configurar, inclusive, se por default está em modo bridge, mas vamos poder configurar outros modos também, como host, overlay. E tudo isso são partes das funcionalidades que já tem no kernel do Linux. E aí temos o username space, que foi o último adicionado no que são as funcionalidades do kernel do Linux. Se fazemos um ID, vamos poder observar que o usuário está sendo executado. Por default, o id 0 vai ser o root. Vamos ver que também, se damos um ID, o usuário 1 vai ser o primeiro a criação em nossa jerarquia. E também temos os flags, de new user, para poder criar esse name space. Então, a magia dos containers é basicamente trabalhar com os name space, que vão nos dar a camada de isolamento, junto com os C-groups, que vão nos permitir controlar a parte dos recursos. Aí podemos ver como o C-group vai permitir essa parte de isolação dos nossos recursos do host, que temos CPU, memória, networking. E vai poder isolar de acordo com os aspectos dos name spaces. Então, esses dois conceitos trabalhando juntos vão nos dar o que chamaríamos de container. Aí podemos ver como, no diretório do PROC, para cada processo, vamos ver as jerarquias dos name spaces usados no contexto dos processos. Bom, vou dar um resumo, então, do container. Podemos ver que vamos usar os name spaces, todas as partes de networking, pit, que vão permitir os isolamentos. Eu sei grupos que vão permitir dividir os recursos da máquina. Vamos precisar, talvez, de um container runtime, que já vai provisionar todas essas formas de uma maneira mais fácil, mediante, talvez, um client, que já vai abstrair todos esses conceitos que vimos. E vamos poder trabalhar com os conceptos do Linux Capabilities, que vai nos ajudar com a segurança para poder restringir o acesso, enquanto a gente use menos, dê menos permissões nos contextos do container, vai ajudar para a gente não sofrer com muitos problemas de invasão, etc. Então, também temos os próprios mecanismos do Linux, que vão nos ajudar para restringir esses acessos, que já eram conceitos bem usados, já no que são os origens do Linux, da distribuição Linux, os mecanismos. Aí podemos ver que, em questão das Capabilities, temos vários detalhes para especificar. Por default, o container vem só com os 14 dos 37 Capabilities que existem. Algo que pode ser muito interessante para ir estudando e observando nos aspectos de segurança, essa parte da observabilidade que pode ser... que pode ser trazida com as tecnologias do BPF, que vai ajudar a nos trazer maior detalhe de cada aspecto que está acontecendo em nosso kernel, desde os networking. é muito usado já, como podemos ver no SDN, para DDoS mitigations, detecção de intrusão. Então, se aprofundar, talvez, em esses conceitos, vai ajudar muito para... ter maior visibilidade e detalhe de o que pode acontecer. Bom, vou falar um pouco das ameaças. Como podemos ver, no custo dos containers, as ameaças podem ser tanto internas como externas. Já que o container vai ser instalado em alguma máquina, em um host, temos que, primeiro, pensar na segurança, tanto externa como interna, que vai ser construída dentro dessa aplicação e o que vai ser instalado nesse sistema. Então, podemos ser atacados por própria... exposição do kernel. Se alguém tem muito conhecimento do kernel, do C, pode entrar lá e começar a fazer vários destroços dentro de nossa aplicação e nosso host, pode invadir facilmente. Então, também ter cuidado com os secretos das aplicações e as imagens, que vai ser outro modo de ingressar, de ter acesso. Aqui podemos ver, então, a arquitetura de um... essa arquitetura do docker, mas vai ser bem semelhante a qualquer arquitetura de um container runtime. E vemos que vamos ter um host, então, provavelmente vamos ter que pensar também na segurança de como instalar os daemons e também a segurança no host. Vamos ter, do lado das imagens, que imagens estão sendo instaladas. E temos o registro, que também vai ser outro ponto de atenção, onde aí estamos vendo tudo. A comunicação das possíveis partes que vão ser depois pontos de atenção também para cuidar. e se vemos, do lado de vista, de que estamos construindo containers, estamos desenvolvendo, ou esse vai ser um ciclo do processo de deployment nos containers. Vamos ter umas imagens, os desenvolvedores vão construir, vão fazer um deployment, e essa imagem vai ir para a produção. Então, considerar que dentro de nossos fluxos do pipeline, do CI, vamos ter algum mecanismo para poder analisar essas imagens, essas diferentes camadas que estão, vai ajudar a prever o que vai ser instalado em nossas máquinas de produção. Então, tem que ser considerado esse fluxo dentro da segurança também. Então, vou falar das boas práticas. Então, aí temos que pensar em como fazer a parte do Harden in Host. A parte do Harden in Host, vamos poder começar com as práticas do CIS, que aí vai especificar um monte de detalhes por distribuição, quais são as boas práticas de assegurança. Então, aí podemos começar por isso, para ver se nossos fluxos estão com as últimas distribuições, patches, etc. Vamos ter que pensar no que é o container runtime. Nesse caso, também vai estar o CIS, também nos auxiliando, que tem um documento bem extenso. Já tem ferramentas como o Docker Bench Security, que automatiza essas compliances que já estão, essas boas práticas no centro de segurança do CIS. E é só rodar e ele vai indicar se está cumprindo ou não cumprindo os padrões de segurança. O próprio Docker também, se vocês configuran para só confiar no Content Trust, que só vai confiar em imagens registradas, ele já vai garantir de não baixar imagens públicas, por exemplo. Ele só vai fazer de imagens que são confiáveis. e temos outras boas práticas, também como não montar o Docker Sock, porque vai dar muita permissão, vai fazer que a pessoa tenha acesso dentro do nosso host, enquanto a gente tenha menos permissão, vai ser melhor. Então, fazer uma montagem do Docker Sock dentro do nosso próprio container é algo perigoso. Então, estamos tentando fazer o hardening do container image também. E, como vemos aí, malas práticas, talvez baixar imagens públicas, não sabemos como foram feitos nem que tenha instalado. Colocar as capabilities como admin, que já vimos que vamos a dar todas as permissões para ele ter permissões de criar namespaces dentro do nosso Linux kernel. Então, ejecutar como root também é algo que vai permitir, vai ser fácil da pessoa que tenha acesso, ter permissões para fazer escalar, escalar dentro do nosso nível do nosso host e poder nos atacar, já poder entrar na parte do networking, etc. Então, aí temos umas boas práticas, como sempre criar usuários dentro dos containers, tentar dar as capabilities as menores que a gente possa, usar read-only para montagem nos volúmenes dos containers e também poder usar os access controls que já são conhecidos dentro do Linux, como o C-Comp, C-Linux, AppleMock. Então, aí, falando dos secrets, que seria a informação reservada também, tipo assim, vamos a... Sempre a nossa aplicação vai ter uma senha de banco de dados, vai ter informação reservada, que não queremos que seja de fácil acesso. ou também que seja editável, eliminar, alguém pode fazer alguma... Então, fazer uma montagem com read-only das partes que são sensíveis. Usar encriptação, talvez ter um processo de secretos dinâmicos, geralmente a parte de secretos de encriptação, ferramentas com vault vão nos ajudar. Aí podemos ver um desenho do... Essa é o HashiCorp Vault, mas podemos usar outras como o CyberArk do Conjure ou Aquas, que também tem soluções para nos ajudar nessa parte dos secrets. A parte do usuário do container. Então, como vemos, não rodar um usuário root, aí estamos vendo como criar um usuário, um groupat, e assim ter um usuário específico que não vai ser o usuário root. até poder terminar, poder desabilitar todas as... as permissões do usuário que a gente pode fazer dentro do Linux, com esse comando. Aí vemos também outro exemplo de como poder usar os capabilities dentro dos containers. Aí dropamos todas as permissões e só adicionamos o capability de networking, nesse caso do container. Então, talvez especificar vai ser já a pessoa que vai executar o container, se alguém... se tem um intruso dentro, vai ter menos possibilidade de poder... executar. Executar e chegar ao nosso host. Bom, então, aí eu... vou mostrar um exemplo do Secompt, que poderia ser um firewall que vai nos ajudar também para... na questão da defesa. Como vemos, podemos instalar aí o Secompt, quando já instalado dentro dos nossos containers. Eles vão... vão mostrar a informação de que... que coisas estão sendo usadas ou não. Vão nos advertir e também vão começar a administrar certas políticas. Aí temos um exemplo usando uma política do Secompt. Então, a gente pode ir colocando o que pode ou não fazer a nível dos features do Linux kernel. não, né? Bom, aqui vemos uma especificação que a gente pode especificar ou... várias features do Linux kernel, como se haga mod, se haga modat. Então, a gente pode ir chegando a esse nível de detalhe, que se pode e que não pode se fazer dentro desse ambiente, né? e a configuração é um JSON, então, que é bem amigável e já tem vários, aí estou deixando nos slides alguns exemplos de políticas que já foram criadas, que já tem vários repositórios onde já tem as boas práticas de como usar. Bom, tem aqui umas ferramentas, que tem muitas ferramentas também para fazer esses processos de scanning em imagens e vulnerabilidades. Bom, temos o Docker Branch, que já tinha falado, tem o Graphias, que é muito bom, parece o CISD, que também são soluções bem maduras no mercado. Tem muitas que são também já open source, o Aqua Micro Scanner, tem o Linis, e qualquer dessas ferramentas vão poder se integrar em nossos CIs para poder fazer essa parte de segurança e vulnerabilidade nas imagens. Bom, e também tem essas ferramentas como o Open Policy Agents, que vocês, se vocês vão a um review no GitHub, poderia ser políticas como código de segurança, e você pode configurar a um nível de detalhe que, digamos, aí estamos vendo que é permitido, só é permitido obter o salário por usuário, o default e o esforço, e a pessoa vai consultar. Então, você chega a implementar a um nível de detalhe as políticas de segurança, bem interessante. Então, esses protocolos do OPA e do Open Source Security, são bem interessantes se alguém quer se aprofundar para implementar um pouco mais de políticas de segurança. e aí, esse esquema do Brendan McGregor, que é muito bom em questão de observabilidade, ele tem um de nossos livros muito bons do BPF que ele está se expandindo, em caso de problema, troubleshooting, o que fazer, temos um detalhe de todos os comandos em caso de desesperação, entrar lá e pensar o que está acontecendo lá, ver um tecedão, ver como está rolando o ataque. Bom, eu quero agradecer a todos por estarem aqui. Eu tenho até cinco minutos que eu posso mostrar. Segura aqui. Eu tinha um código aqui. E aí, eu quero compartilhar-me. Eu quero compartilhar-me. Eu quero compartilhar-me. Bom, quem quer se aprofundar Quem quer se aprofundar um pouco mais, vou deixar o meu repositório aí, que tem como vocês brincar com... como vocês criarem um container com todos os conceitos do Linux, que já vimos que são basicamente os name spaces do UTC, networking, e a parte do monte, para vocês brincarem que vocês podem criar um container desde o código, e também podem ir conhecendo mais para ver esses conceitos de segurança, para ver como pode ir subindo o escalamento. Enquanto você tenha mais conhecimento, você vê que realmente quem conhece muito bem as partes do kernel do Linux, ele pode criar um script em C, e, não tendo as boas práticas de segurança, pode assumir muito rápido as partes do host. Então, como vemos aí, só estamos chamando a parte do kernel do Linux, estamos criando, chamando o name space UTC e o PIT, e, na parte de embaixo, estamos fazendo uma montagem de um bootstrap do Linux, uma parte básica de todos os proc, bin, binários do Linux, e isso já vai permitir que, quando você criar seu container, você já tenha já um... a parte de isolamento que é chamada, e que isso é o importante do conceito dos containers, que você reusa as partes de recursos do Linux de uma maneira isolada. Então, acho que é isso. Vou deixar para perguntas, se alguém tem perguntas, dúvidas. Lez. Eu queria perguntar se o daemon do docker é virtualizado, containerizado de alguma forma, no sentido de quem que orquestra, ou se ele não é orquestrado de nenhuma forma, o daemon. O daemon é instalado como um binário mais dentro do host do Linux, então, ele não é orquestrado. E, geralmente, a arquitetura seria um client server, porque é instalado como um processo que fica escutando os comandos. Então, não é muito escalável, não seria escalável. Talvez você usaria os conceitos, talvez, de orquestrador, se você quer escalar, dependendo do que você quer fazer. Valeu. Outra pergunta? Sim? As regras para acessar o demo do docker demo, elas têm alguma permissão? As regras de rede para eu me conectar, o processo externo me conectar ao demo do docker. Elas passam por regras de firewall, que temos, o docker tem alguma permissão especial para configurar com que processo do host se você for acessar o celular da chuva, de uma... De fato, não sei onde está a arquitetura de docker em segurança, mas eu sei que ele usa, pelo menos, a comunicação para fazer entre os networking por IP tables, para ele poder fazer a conversão da rede do host com a comunicação dentro do container. Mas eles, sim, usam muitas coisas de segurança e, com certeza, as novas versões sempre têm mais... As versões são mais aprofundadas para a segurança, porque geralmente estão sendo atacadas e as melhorias são muito focadas para não ter essas vulnerabilidades. Por isso que, inclusive, é popular e as pessoas usam, porque é desconfiável. Tem um projeto que eu vi no passado, eu comecei a fazer docker em docker. Aí eu comecei a montar o socket dentro do container. Tem alguma alternativa, para você saiba? Porque, no caso, é claro, o container, o container file, o docker software só dentro do contato para poder conseguir acessar o docker. Mas eu não achei uma alternativa. Mas o que você queria fazer? Você montou, por quê? Porque... Isso de container dentro de um container seria quase como o Linux dentro do próprio Linux, só que estamos isolando de maneira isolada. Talvez isso seria... Reusar esses... Em vez de usar o próprio docker, poderia ir... Uma solução do LHC, mais simples, que já tenha esses conceitos bem fundados do Linux kernel, e vai simplificar esse processo de reuso. Bom, já estamos passados de tempo. Um aplauso para a expositora. Para a expositora. Aplausos